A Budni está há 27 anos no mercado, aproveitando as experiências do passado, vivendo o presente e planejando o futuro. Com filiais no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, a produção de tratores e implementos agrícolas tem foco na agricultura familiar. Uma equipe treinada está preparada para fabricar o que há de melhor em tratores e equipamentos que vão facilitar a vida do produtor rural. Máquinas e equipamentos de fácil manuseio dentro dos padrões tecnológicos é com a Budni, em Isara, Santa Catarina.